Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão, tudo bem? Espero que vocês estejam bem galera, estou bem também, sou o Igor. Cara, eu tô aqui no meio de uma tempestade, olha isso velho, tá chovendo demais e do nada. Eu saí pra gravar, foi o tempo de eu tirar o carro da garagem e começou essa tempestade né. Mas, bom, é o seguinte, o assunto de hoje é Volkswagen, qual o melhor Volkswagen até 40 mil reais? Qual carro que vocês acham que é o melhor que a Volkswagen fez e que hoje custa até 40 mil reais? Bom, sem querer dar spoilers, mas já dando, pra mim, o melhor pra esse valor é este carro que eu estou, Volkswagen Polo 9N3, tá? E eu vou explicar nesse vídeo o porquê e comparar também com outros modelos e explicar o porquê, na minha opinião, o Polo é superior, beleza? Então, vamos lá, eu tô falando mais alto galera, porque realmente a chuva tá muito forte, mas já já ela diminui, beleza? É, bom, vamos lá, Polo 2009, 2010, já o 9N3, que tem essa cara já mais moderninha né, o outro lá, o 9N, aquele frente Mercedinha, e como é que você identifica isso? É o que tem os dois faróis separados, na verdade eles não são separados, mas o para-choque divide eles no meio, então aquele é o 9N, esse aqui é o 9N3, e o mais novo, que é aquele que já tem teto, é o Sportline, é o 9N4. O carro em questão é o 9N3, que você compra aí até uns 40 mil reais, o 9N4 já é bem acima de 40, beleza? Bom, esse carro usa o EA111 tá, motor 1.6 aí, com câmbio manual, câmbio excelente tá, pra mim é o câmbio mais gostoso que tem pra dirigir aí dos populares manual, é o câmbio do Polo, ele ainda é melhor do que o do Gol, só pra vocês terem uma ideia, é muito bom, muito gostoso de dirigir, as marchas, é, você aponta aqui pra que lado que você quer, parece que tem um imã, já suga, então assim ó, você encosta, ó lá, ó lá, ele vai, tá vendo? Você aponta, ele vai, é muito gostoso, nós jogamos água no motoqueiro, os encaixes muito precisos, e é um câmbio que te ensina a dirigir, né? Dificilmente você vai errar uma marcha aqui, motor também é um bom motor, né? Um EA111 em 1.6, 4 cilindros, aspirado, é, não tem tanta tecnologia assim, porém, é um motor robusto, que tem a manutenção barata, tem alguns problemas crônicos, é verdade, ele tem um problema crônico de arrefecimento, esse carro geralmente sofre um pouquinho, acima dos 120 mil km com aquecimento, tá? Ah, ele precisa deixar bem reguladinho ali o sistema de arrefecimento, deixar bem limpinho, porque senão acaba superaquecendo, dá problema em válvula termostática também, aí isso tudo, se o carro estiver superaquecendo, vai queimar junto de cabeçote, e por aí vai, velho, então assim, é caro de resolver? Nem tanto, mas tem que estar com a manutenção em dia. Ah, Igor, e como que mesmo assim você fala que o Polo é o melhor carro da Volkswagen até 40 mil? Galera, os carros da Volkswagen até 40 mil, quase todos usam esse motor EA111, é 1.6, né? Que você vai ter no Voyage, você vai ter na Saveiro, você vai ter no Gol, né? Aí, tudo bem, se você comparar um Golf, né? Um Golf aí 2007, 2008, até 40 mil, beleza, o Gol pode ser superior ao Polo. Só que eu acho que essa comparação, ela é meio injusta, né? Porque o Gol é um hatch médio, né? E nós estamos falando aqui dos populares, né? Então, se você levar em consideração o Golf, óbvio que o Golf vai ser superior ao Polo, mas... E também não é nem tanto, tá? Nem tanto assim, é superior, mas nem tanto. Mas aqui, no caso em questão, estamos considerando aí os populares, beleza? Todos os populares aí, da Volkswagen, então, dos populares, todos eles usam esse mesmo motor, então, todos vão ser iguais. Só que o Polo tem um detalhe muito interessante, galera. Ele é muito superior em acabamento, mas é muito superior em acabamento do que todos os outros. O acabamento desse Polo, só pra vocês terem uma ideia, ele se assemelha ao acabamento do Golf. Exatamente, ele se assemelha ao acabamento do Golf. A qualidade que ele entrega é quase a mesma qualidade do Golf, né? Você tem aí um carro bem completo, com a qualidade de construção padrão europeu, soldas a laser na carroceria, isolamento acústico muito bom, carro todo completo, 4 vidros elétricos, retrovisor elétrico, tilt-down no retrovisor, ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo. Cara, ele é muito, muito completo, entendeu? Pra essa época aqui, tudo que dava pra ter, ele tem, né? Então, e esse aqui nem é a versão top de linha, porque o Polo ainda tem uma versão chamada versão GT, que inclusive usa o EA113, né? Aquele 2.0 aspirado lá. Que colocaram até no Jetta também, que o pessoal apelidou aí de Santanão, de 120 cavalos, né? É um motor bom, mas que colocaram no carro errado. Esse motor em um Polo hatch, legal. Esse motor em um Jetta sedan, não legal, né? Então, acaba que a questão não é o motor, a questão é o carro que eles colocam o motor, né? Então, esse aqui, mesmo sendo aí um dos mais básicos, que é o MI, né? Ele já tem aí muitos acessórios legais, né? Já é um carro bem completo e a galera acaba esquecendo desse carro, né? Muita gente acha que a manutenção desse carro é cara e tal, Mas, galera, a manutenção desse carro é basicamente a manutenção de um Gol, tá? Motor e câmbio, mesma coisa, praticamente, né? Suspensão, beleza. Suspensão, algumas coisinhas, pode ser levemente mais caro do que o Gol. Só que o que esse carro vai te entregar de conforto, de segurança, principalmente, de qualidade aqui, de cabine, né? De painel, cara, é muito diferente, muito diferente. Eu acho que no final das contas, né? Uma coisa pela outra vai compensar muito mais você estar andando aí nesse polo do que em qualquer outro popular aí da Volkswagen de até 40 mil reais. Então, assim, basicamente, essa aqui é a minha opinião sobre esse carro. Um dos carros aí que eu mais gosto de dirigir, um dos carros que eu mais gostei de dirigir da Volkswagen foi esse carro, tá? E olha que eu já andei em muitos carros, velho. E, assim, dos popularzinhos aí, dificilmente vai ter aí um carro com uma dirigibilidade tão legal, uma posição de dirigir tão boa aqui igual o Polo. E é legal, cara, que, olha só, ele tem um acabamento, mesmo ele não sendo um carro médio, né? Ele sendo um carro popular, é pra você ver, ele tem um tecido na porta toda, coisa que o Gol não tem, os plásticos deles são plásticos rígidos, de muita qualidade, muito diferente do Gol, que é aqueles plásticos molengas, sabe? Que você aperta assim e parece aquele papel bolha. Então, assim, é muito diferenciado, velho. Claramente você percebe o valor agregado no carro, né? Então, assim, como é que é? Aqui é parada, né? Aqui não é assim, não. Então, vamos. Parada obrigatória. É isso aí. Bora. Muito mais confortável no quesito suspensão, o Gol pula mais do que esse carro, esse carro ele absorve melhor os impactos, né? Isso é uma coisa interessante pra dia a dia. Andar mais, eu acho que não. Ele anda igual um Gol 1.6 mesmo, né? Não vai andar mais necessariamente, mas ele anda legal, anda legal. Não falta desempenho, não. Viajei nesse carro recentemente, rodei aí quase 700km nele e foi bem legal, bem tranquilo. Não passei aperto, peguei trecho simples, sabe? Pista simples. Precisei fazer outra passagem. Você joga uma quarta aqui, afunda o pé e vai. Sem perigo, sem perigo nenhum. Então, assim, dessa faixa de preço de 40 mil reais da Volkswagen, eu indico aí esse Polo. Assim, eu não sei se de outras montadoras também tem um carro superior a esse Polo. Pô, da Fiat, não. Até 40 mil, nenhum superior ao Polo, na minha opinião, dos populares. GM. GM, cara, o Astra é legal, né? O Astra é legal, mas... É. Eu não sei se eu deixaria de comprar esse Polo aqui pra pegar um Astra. Deixa nos comentários, galera. Polo... Polo 9N3 aí. Ou Astra. Deixa nos comentários, quero ver o que vocês acham. Eu, sinceramente, eu teria que pensar melhor. Sinceramente. Deixa nos comentários o que vocês acham. é um ótimo carro também o Astra, né? Não tem nem o que falar. Quero saber aí. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, galera, que a chuva tá demais. Tô tendo que falar muito alto aqui. E eu nem sei se a qualidade do vídeo vai ficar legal dessa forma. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Quem puder se inscrever no canal, nós temos dois vídeos por dia. Uma hora da tarde, oito horas da noite, todos os dias. Então, eu conto muito com vocês e aguardo vocês pro próximo vídeo daqui a pouquinho, beleza? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.